A Marujada já rupou A ilha toda vai estremecer A festa azulada começou A ilha toda vai estremecer Meu touro negro chegou pra arrepiar Quem é boi caprichoso grita eu Quem é o campeão do festival A Marujada rupar Aqui bancada balançar Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Ninguém gosta mais desse boi do que eu A Marujada já rupou A ilha toda vai estremecer A festa azulada começou A ilha toda vai estremecer Meu touro negro chegou pra arrepiar Quem é boi caprichoso grita eu Quem é o campeão do festival A Marujada rupar A Marujada rupar Aqui bancada balançar Quem é boi caprichoso grita eu Quem é o campeão do festival A Marujada rupar Aqui bancada balançar Eu sou azul, 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 azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, 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 azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Eu sou azul, 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 azul Eu sou azul, azul, azul O mundo inteiro se apaixonou pelo boi caprichoso Ninguém gosta mais desse boi do que eu Sou caprichoso, sou caprichoso Ninguém gosta mais desse boi do que eu A Marujada já rupou